Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça negam habeas corpus e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis Moreira continuam com passaportes retidos. Ronaldinho Gaúcho e o irmão foram multados por danos ambientais em área de proteção permanente em Porto Alegre. Como eles não pagaram a dívida, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina definiu a aplicação de multa diária que já ultrapassou o valor de 8 milhões de reais. A falta de pagamento resultou também na hipoteca judiciária sobre o imóvel construído próximo à área afetada e no bloqueio de contas bancárias. Ainda assim, a multa não foi paga. Foi definido então que os réus entregassem os passaportes. A defesa recorreu ao STJ alegando que a restrição fere o direito de ir e vir e que imóveis já foram penhorados para garantir a quitação da dívida. Foi alegado ainda que os acusados viajam com frequência ao exterior a trabalho e que não poderiam ficar sem o documento. Para o relator do recurso, o ministro Francisco Falcão ficou demonstrado que os acusados adotaram um comportamento desleal e evasivo, comprometendo a tramitação processual e deixando de cumprir determinações judiciais no processo que teve início há mais de oito anos. O ministro ressaltou que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu que, diante de situações desleais e não cooperativas, pode-se aplicar várias medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento da decisão judicial. Por unanimidade, os ministros da segunda turma consideraram que não houve constrangimento ilegal à liberdade de ir e vir e confirmaram o acórdão de segunda instância que definiu pela retenção dos passaportes até o pagamento da dívida.